Ok, isso definitivamente é um jogo bem convidativo, não é mesmo? Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E como vocês podem ver aqui, estou trazendo pra vocês mais um mod incrível e bizarro de Friday Night Funkin' Desta vez intitulado como Friday Night Funkin' Spread the Word Também traduzido lá em... Meu Deus! Jumpscare na tela de título, foda-se Tá, basicamente isso aqui é traduzido pra espalha-palavra, tá? E este mod em questão se trata de um mod aí de uma creepypasta bem clássica Que no caso é a creepypasta do Smiley Dog, tá? Pra você que não sabe, eu vou explicar ao longo da jogatina aqui quem que é Smiley Dog Mas eu já posso adiantar pra vocês que o nome espalha-palavra faz muito sentido, tá? Então vamos começar com essa bagaceira, tá? Olha que estética bizarra e maravilhosa Tá remetendo bastante aí a grande era de ouro das creepypastas lá em meados de 2012, 2013 basicamente Tá muito bonito Bom, temos algumas opções aqui, jogue, concept art, opções e créditos, tá? Eu vou dar uma olhada nas artes conceituais depois Então vamos jogar e vamos ver o que que vai acontecer neste bizarro encontro com o Smiley Dog, tá? Pra você que não sabe, Smiley Dog... Ok Ué Tá escuro Alguém acende a luz aí, por favor? Não tô vendo nada, não sei se isso é normal Mas tá tudo escuro pra mim Pera Ai, caralho Ok, era normal Era normal, gente, era normal Nossa senhora Tá muito estourado do nada, tá ligado? Cacete O cachorro cantando um rap cabulosíssimo, tá ligado? Tá, deixa eu explicar pra vocês aí Porque essa música já tá muito frenética Mas eu vou tentar explicar Essa imagem que você está vendo Basicamente é um husk endemoniado Que se trata de uma entidade Que se manifestou nesse husk aí E... Ai! Eu não consigo explicar, mas enfim É essa entidade bizarra aí Que basicamente se manifestou nesse husk E ele pede pra que você espalhe ele pela internet Aí, envio por e-mail Senão ele vai matar você, tá ligado? É uma crepasta clássica aí de terror E a imagem do Smiley Doc por si só é muito bizarra Caralho Eu adorei como é o Boyfriend Tá ligado? No computador loucaço Jogando jogo de Flash, mano Caraca, velho Mano, tem alguma coisa atrás do computador? É impressão minha Nossa, é muita nota, irmão Caralho E a música é bem longa também Cacete, velho Essa é definitivamente a primeira vez Que eu vejo um cachorro demoníaco Do satanás E um JPEG Num PC No e-mail do Boyfriend Cantando rap com ele Isso é uma coisa que vocês não vão ver todo dia não Senhoras e senhores Vai essa música? Essa música tá pesadona, velho Dog shit Vai se fuder, irmão Que merda de cachorro Minha nota tá muito boa Eu acho que é cortina Que tá lá atrás, realmente Ai, meu Deus Ai, eu vou morrer Cara, do nada Eles já Dá uns jumpscares fodidos, velho É isso que dá Se eu não enviar Pros seus contatos no e-mail, velho É isso que acontece, mano O maluco começa a cantar rap contigo Caraca, esse mod Tá muito bem feito E detalhe Esse mod foi feito Em uma semana, aparentemente, viu? Ele foi feito muito rapidamente Ficou Ok Oh, shit Apagou a luz Tá tocando uma música de circo Eu virei um palhaço agora? Tá rindo do quê? Essa imagem é muito bizarra Mas eu acho a primeira imagem Ainda mais bizarra Acredito se quiser É porque essa é a segunda versão Tem a primeira que é mais É literalmente um husky normal Com um sorrisinho na cara, tá ligado? Isso me dava um pouco mais de cagaço Esse aí, às vezes, eu achava Que era muito forçada Mas dentro do mod Parece que eles deixaram mais bizarro ainda Tá ligado? Com esse sorriso Pintado no gi de cera, velho Tá loucaço Tá bem bonito Ele tá com o cabelinho do Jeff The Killer, né? Cabeludaço Caralho, olha a vulva dele, mano É vulva que se chama isso aí? Ou é úvula? Nunca sei, velho É porque uma coisa fica na boca A outra fica em outra boca Que... Enfim Foda-se Vocês entenderam Para de gritar, filha da puta Meus speakers estão no máximo, irmão Ai, caralho Detalhe, tá? Eu estou voltando a jogar Friday Night Funk agora Então minhas habilidades ainda estão sendo renovadas Mais um pouco Ai, caralho Desculpa, eu não esperava por isso Meu Deus Pelo menos o maluco tá curtindo, velho Possuir meu PC Foda-se Parece um cachorro no manicômio, né? Numa camisa de força, velho É loucaço demais, cara Oh, shit Ai, a mãe tá não espalhada Caralho Nossa senhora Muita nota, velho Não dá Aê Agora meu cérebro tá processando Quase lá, galera Meu Deus Ok, tá safe, gente Basicamente o boyfriend tá encaminhando o e-mail, velho Por isso que ele tá teclando tanto aí, velho Mais um dia super normal Na vida desse anão de cabelo azul, velho E aí, meu nobre Sorriso com o gato Pasta de dente tá boa, né? E aparentemente É só isso, tá? Esse mod realmente é bem curtinho mesmo Deixa eu ver aqui a arte conceitual Arte conceitual original Cara, que bacana Cara, que bacana Tem tipo um cenário todo no fundo, tá ligado? E basicamente a ideia seria que Oh, eu gostei mais desse cenário Confesso pra vocês, mano Eu tô vendo um pôster do Newgrounds lá do lado direito Tem um papel próximo de um lixo perto do computador Isso nunca é um bom sinal, mas enfim Entendedores entenderão Tem um quadrozinho ali do outro lado Que parece a girlfriend e o boyfriend E ele tá... Tem literalmente até os arquivos do PC ali atrás, velho Eu gostei mais dessa estética, velho Ok, background jogado fora do desktop Seria bacana Tem as pastinhas Tem até um Sonic.tz lá no desktop, velho Coisa bonita A Steam ali toda fodida Coisa bonita, velho Ok, os conceitos das poses, no caso, né? Aperte espaço para tocar a música do... Hã? Oxi! Ah, dá pra você ouvir a música conceitual Ah, dá pra você deixar rolando aqui, cara Tá, então isso aqui, no caso, era uma pequena prévia Do que viria a ser a música completa Ok, achei fofo Achei interessante Como será que eu morro aqui pra esse JPEG? Será que se eu apertar o R e ele já vai? Que? Ah... Senhoras e senhores O jogo abriu isso aqui pra mim O jogo me abriu isso aqui O jogo me abriu isso aqui no navegador, irmão Meu Deus, susto do navegador Ok, calma aí Eu... Eu gostei disso aí, velho Eu gosto quando os mods eles mexem com o meu PC Porque eu sinto mais ainda que eu fiz uma escolha errada na minha vida, tá ligado? Que bacana, velho Deixa eu só deixar carregar Porque eu sinto que alguma coisa deu errado Não sei se era só pra ser isso mesmo Mas eu senti que deu um bug na cena de morte Não sei se vocês repararam também Tá... Vou morrer propostamente Eu vou apertar nada Ok... É, é... Não, definitivamente é só a imagem mesmo e ele volta pro menu principal Ok, perfeito, bacana Senhoras e senhores Essa foi a primeira versão aqui do mod Friday Night Funkin' Spread the word, tá bom? E eu estou aproveitando este vídeo aqui pra anunciar pra vocês aí Que tem me pedido bastante aí nesses últimos meses Que o conteúdo de Friday Night Funkin' vai voltar com mais frequência e força total aqui no canal, tá? Então eu já vou pedir desde já pra vocês me reindicarem mods aí Pra me recomendarem coisas boas E preferencialmente coisas apavorantes e bizarras Tipo essa daqui, tá ligado? Eu passei um bom tempo sem jogar mods de Friday Night Funkin' Então eu quero jogar umas paradinhas que eu acabei perdendo aí, tá bom? Dito isso, senhoras e senhores Se vocês gostaram desse vídeo um pouquinho mais curto Deixem o like, se inscrevam no canal E a gente se vê na próxima, tá bom? Então, ó Beijo pra vocês Valeu falar até mais É nóis E encaminhem essa imagem no e-mail Senão vai morrer Desgraçado Vai morrer